Caio, o pessoal botou a categoria aqui 8, 9, 10. De furacão? O serviço de medição de furacão ainda não criou, né? Não criou. É. Essa amiga nossa aqui tá passando por um problema que ela colocou, 8, 9, 10. Vamos ver o drama dela? Vamos lá. Vamos lá. Ô Caio, eu faço parte de um grupo de muitas pessoas que são assistidas por um grande hospital de referência em Salvador. Ela tá cometida por uma enfermidade, ok? Sim. Estou, segundo os médicos, no nível de dor 8, 9 e 10. Passo por dores que agonizam. Eu sou cristã e já pedi a Deus para... Ela está no hospital... Ela tá num grande hospital de referência em Salvador. Internada. Ela faz parte de um grupo de muitas pessoas que são assistidas por esse hospital. Hum. E ela diz que, segundo os médicos, ela tá num nível de dor 8, 9 e 10. Por isso que ela escreve o nome, categoria 8, 9 e 10. Ela tá se referindo à dor dela e não ao furacão. Passo por dores que agonizo. Hum. Sou cristã e já pedi a Deus para partir e não passar por essa dor mais. Hum. Mas até o momento eu não estou tendo um diagnóstico pra mim, sabe? E vários colegas em tratamento também. Meu esposo ficou sem trabalho. Hum. Eu tive que parar de trabalhar pela limitação de dor e perdendo forças e estou longe da minha família. E meus irmãos, na fé, acham que é psicológico. Hum. Estou sozinha, Caio. Mas o Senhor tem cuidado de mim, sabe? Hum. Eu tenho me alimentado aqui na Vem VTV assistindo vocês. Hum. Me dê uma palavra, por favor. Olha aqui, minha amiga. Você já deve ter visto, se você costuma assistir a Vem VTV, já deve ter visto, tanto aqui no Papo de Graça, quanto no Ao Vivo na Graça, com o Fernando e o Zezinho, já deve ter visto o nosso amigo Tonho, ou Tonho, ou Antônio Fonseca. O Tonho faz agora 11 anos que vive com dores ininterruptas. Lancinantes. Ele foi fazer uma cirurgia uns 11 anos atrás, mais ou menos, ou 12. Nós chegamos aqui faz 13 anos. Chegamos em julho de 2004. Eu creio que foi em 2005, ou início de 2006, que ele fez a cirurgia. Se não me engano, era para tirar vesícula, ou pedra, né, vesícula. Foi tão desastrosa. É. O cirurgião foi açougueiro, sendo ensinado no primeiro dia no açougue. Meu Deus do céu. Tão calamitoso. Pegaram os feixes nervosos do Tonho, deram um nó, de modo que criaram um bolo de dor convergente. E aquilo fica viajando, é uma dor móvel. Ela se desloca, é nervosa. Sei. E ela vira tudo. De formigas andando pelo corpo a formigueiro beliscando, a fogo queimando, a água ardente nas costas. Todas as sensações possíveis. Todas as sensações de dor possíveis. Nesses 13 anos, nós oramos com ele, ungimos com óleo, pedimos a Deus que o curasse. Fomos com ele para os médicos, médicos do caminho vieram a ele, amigos, queridos tentaram ajudar. O melhor médico de dor do país foi consultado, ele foi, recebeu o tratamento, fez tudo o que se podia fazer até aqui. É. Nada, nem ninguém, nem coisa alguma, fizeram as dores do Tonho cessar. Até hoje. Eu sei. A pessoa vai entrando num estado de exasperação, depois de 11, 12 anos de dor, sem explicação, uma dor que pode dar em qualquer lugar, no dorso dele. Ela irradia. Na frente ou nas costas, de dia e de noite. É um horror. É, é verdade. O cansaço é enorme. E a condição do nosso irmão é essa. Nós já pedimos ao Senhor que o curasse. De muitas formas e maneiras, muita gente orou e tem orado. Até aqui, o Senhor, como que tem dito, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza do Tonho. E que a graça dele basta ao Tonho. E nós temos tratado isso como um mistério da relação do Tonho com Deus e vice-versa. Está para além da compreensão e da interpretação. Mas, pela misericórdia de Deus, apesar de toda essa dor, o Tonho está firme. Próximo, prossegue, tenta todos os alívios possíveis. Claro, tem-se que buscar. Mas existem certas dores que não têm previsão de acabar. É isso que é difícil de admitir. É que, às vezes, certas pessoas têm que lidar com algumas dores que não cessem. Algumas são no corpo, como é o seu caso. Outras dores são na alma, que graças a Deus não é o seu caso. Nem o caso do Tonho, quando a dor é aquela dor existencial aguda. Em que, em meio a toda a saúde física, você se sente arrebentado com vontade de morrer. Tem gente que nasce com essa angústia essencial, palpitante. Às vezes, tem a ver com uma disfunção mental, com desequilíbrio hormonal, com produção química exacerbada no cérebro. Um monte de coisas. Com anomalias, cardos e abrolhos. Lembra? Do Gênesis. Agora surgirão, a Terra produzirá cardos e abrolhos. São essas condições angustiosas, espinhosas, nas quais a gente vive. Então, querido, o que primeiro eu quero lhe dizer é isso. Talvez você esteja diante de uma situação dessa. Talvez você seja uma mulher que tenha que dizer, como Paulo, três vezes eu pedi ao Senhor que tirasse esse espinho da minha carne. Esse mensageiro de Satanás que me esbofeteia, mas... O que o Senhor tem me dito é a minha graça te basta, aguenta aí. E a gente aguenta pela fé, só pela fé. Senhor Jesus, olha essa querida tua filhinha. Eu estou dizendo as palavras da minha impotência. As palavras da minha limitação como irmão dela. Embora eu te peça e me eu te rogo, em nome de Jesus, que tu ponhas as tuas mãos no corpo dela. E que de uma maneira incompreensível tu absorvas, leves as dores dela sobre ti. Em nome de Jesus, não depende de quem pede, nem de quem quer, nem de quem corre, mas de tu usares a tua misericórdia. Por isso, por favor, chove misericórdia sobre ela. Sobre a casa dela, sobre o marido dela, abre uma porta de trabalho e de sustento para eles. E obrigado pelo amparo nesse hospital. Mas derrama sobre ela algo novo e inusitado. Seja para tirar essa dor. Seja um fortalecimento poderoso que a ajude a atravessar. E a vencer a dor, não porque a dor se foi, mas porque ela ficou e decidiu viver com esperança que respira da fé. É o que eu te imploro em favor dela. Um milagre para ela. Amém, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Minha filha, olha, a gente está aqui. Para o que você precisar, na nossa impotência, nós somos completamente seus irmãos. Para orar, para conversar, para acompanhar. Amém. Estamos juntos. Vem me ver TV. O canal é você. Amém. O canal é você. O canal é você.